É jornalista que fez parte dessa história E o compositor que transformou ela em canção Todas as vezes que alguém pergunta para um cantor sertanejo da nova geração Quais são os seus ídolos? Nunca que eles falam que os ídolos deles são da mesma turma deles Por exemplo, quando perguntam para Luan Santana Quais são os seus ídolos? Ele fala assim Interessante que até mesmo os cantores que surgiram depois do Luan Santana Que surgiram depois do Gustavo Lima Que surgiram depois do Jorge Matheus Até os cantores que surgiram depois dessa turma aí Quando você pergunta para eles assim Quais são os seus ídolos? Eles falam Zezé de Camargo Luciano, Cristian Raul, Titão de Chororó Alô meu povo, vai começar de novo! Galera, hoje o assunto do canal é o seguinte Veja bem, sabemos que nos anos 90, mais precisamente em 1995 Surgiu o projeto Amigos, formado por Leandro, Leonardo, Zezé de Camargo Luciano e Titãozinho e Chororó E hoje temos ainda a continuidade do projeto Amigos com Leonardo, Zezé de Camargo Luciano e Titãozinho e Chororó E o assunto que eu quero abordar hoje aqui no canal é o seguinte Por que as duplas sertanejas da nova geração, os universitários Por que eles não fazem um projeto ou não fizeram um projeto até hoje? É mais ou menos no estilo do projeto Amigos Por exemplo, colocassem amigos da nova geração Mas como eles gostam de modernizar, de inventar demais Poderiam colocar assim, os passas da música sertaneja Os trutas da nova geração da música sertaneja Por que não aconteceu um projeto mais ou menos no estilo do projeto Amigos Que surgiu com Leandro Leonardo, Zezé de Camargo Luciano e Titãozinho e Titãozinho e Chororó Por que a nova geração não faz um projeto no estilo do projeto Amigos? Vou tentar explicar para vocês por que é praticamente quase que impossível Aconteceu um projeto aí entre as duplas sertanejas da nova geração Mais ou menos no estilo do projeto Amigos dos anos 90 Vou tentar explicar para vocês Porque na verdade as duplas sertanejas mais antigas Tipo aí nos anos 80, 90 Existia apenas uma concorrência entre elas É claro, uma concorrência sempre existiu entre as duplas sertanejas mais antigas Mas a verdade é que hoje entre a maioria das duplas sertanejas atuais Não existe concorrência, existe uma rivalidade mesmo E a concorrência que existia entre as duplas sertanejas mais antigas Fazia até bem para a música sertaneja Por exemplo, quando o milionário José Rico lançava uma música top O joveneiro Marciano já pensava, vamos lançar um melhor ainda Quando o Leandro Leonardo lançava uma música bacana que fazia sucesso Lançava um disco que tocava quase que o disco todo Aliás, tocava o disco todo A Zezé de Camargo Luciano falava assim, agora vou lançar o melhor ainda Quando o Titãozinho e Chororó lançava um disco que tocava pra caramba Que só tinha sucesso no disco, a Zezé de Camargo Luciano lançava outro melhor Leandro Leonardo queria também fazer o melhor ainda Então galera, era uma concorrência que só fazia a música sertaneja ser cada vez melhor Só pra vocês entenderem mais um pouco o que eu estou querendo dizer aqui Veja e ouça aí o que o Marciano, o nosso saudoso Marciano Falou em relação à concorrência que existia aí entre as duplas sertanejas mais antigas Veja aí Tinha muita competição entre milionário José Rico e João Mineiro Marciano? Porque eram as duas maiores duplas ali, não? Tinha rivalidade? Não, rivalidade não tinha, né? Mas o Marciano e o João Mineiro, eles eram muito requisitados também Milionário José Rico também Eles trabalhavam muitos em circo, os melhores de circo que existia Eram chamados pra fazer shows Então o João Mineiro Marciano foi uma grande dupla na nossa vida No nosso cast musical Demais Era uma concorrência bonita, uma concorrência leal, né? Uma concorrência boa, né? Ah, não, não tinha briguinhas, não tinha frescuras Não Era só concorrência Concorrência boa mesmo Que quando o Zé Rico gravava uma música bonita Eu com o Darcy Rossi pensava Vamos fazer uma música melhor do que a do Zé Rico E vamos entrar no mercado Pra fazer tocar mais do que o Milionário José Rico Era essa concorrência leal Então na real uma concorrência incentivava a outra Exatamente Nós temos aí um grande clássico do Chitãozinho Chororó Que a letra é do Darcy Rossi Marciano Chama-se Fio de Cabelo Fio de Cabelo, é E quando eu falei que entre as duplas sertanejas antigas Existia apenas concorrência E hoje existe rivalidade É porque hoje em dia, galera É uma briga de escritórios Você não tem noção, né? Por exemplo Se a dupla pertence a um escritório tal Aí de repente a outra dupla pertence a outro escritório Aí por exemplo Vai ter uma exposição de agropecuários Uma exposição aí, né? Uma festa de cidade Aí o organizador da festa Tem que contratar só as duplas Que estão ligadas àquele escritório tal, né? Vocês já repararam que todas as vezes Que pergunta para o cantor sertanejo Da nova geração, ou seja, os universitários Todas as vezes que alguém pergunta Para um cantor sertanejo da nova geração Quais são os seus ídolos? Nunca que eles falam, né? Que os ídolos deles É da mesma turma deles, né? Por exemplo Quando pergunta aí para Luan Santana Quais são os seus ídolos, né? Ele fala assim Não, eu comecei a inspirar Com o Zezé de Camargo e Luciano Meus ídolos é assim Então, gente, chororó Nunca que um sertanejo universitário Fala que o ídolo dele É da mesma geração deles Geralmente, né? Por exemplo Você pergunta aí para Gustavo Lima Qual foi o seu ídolo, né? Qual foi aí o cantor Que você começou a inspirar? Ele já vai falar Zezé de Camargo e Luciano Interessante que até mesmo Os cantores que surgiram Depois do Luan Santana Que surgiram depois do Gustavo Lima Que surgiram depois do Jorge Matheus Até os cantores que surgiram Depois dessa turma aí Eles Quando você pergunta para eles assim Quais são os seus ídolos? Eles falam Zezé de Camargo e Luciano Christian Ralf Até mesmo, né, galera As duplas que cantam aí Que cantam aí parecido com Jorge Matheus Você chega e pergunta assim A dupla lá Cantando igual Jorge Matheus Você chega e pergunta Quais são os seus ídolos? Qual foi a dupla Que você começou a inspirar? Ah, Chitãozinho e Chororó Zezé de Camargo e Luciano, né? Aí você chega na dupla, né? Fala assim Vocês começaram a inspirar em quem? Ah, Chitãozinho e Chororó Aí, canta a música aí A dupla vai cantar Com aquela adicção horrível Do Jorge Matheus Pera aí, você começou Você falou que Começou a inspirar De Chitãozinho e Chororó E como é que você tem Essa dicção aí Esquisita aí Do Jorge Matheus? Porque, galera Isso chama-se rivalidade, né? Isso é uma rivalidade Que eu vejo Que tem entre eles Eles não querer É assim Não querer Mesmo imitando ali O outro Mesmo copiando ali Porque hoje em dia Parece que as duplas atuais Os cantores e sacanejos atuais Parece que foram criadas em série, né? Você ouviu um Ouviu tudo É tudo parecido, né? Mas mesmo eles copiando Um ao outro Eles imitando um ao outro Mas eles não querem Dar o braço a torcer, né? Que começou inspirado Naquele outro Não sei se Por vergonha também, né? Galera, não sei Talvez tenha vergonha De falar que começou Inspirado em alguns cantores Por aí, né? Mas aí não Quais são seus ídolos? Ah, Zezé de Camargo e Luciano Canta a música aí E vem com aquela Dicação esquisita lá Que tem nada a ver Com o Zezé de Camargo Vem, sabe? Com aquele timbre Totalmente fora Do padrão Zezé de Camargo e Luciano Do padrão Leonardo Do padrão Então é isso, galera É rivalidade, né? É por isso que eu me orgulho Das duplas sertanejas Mais antigas, galera Até nisso As duplas sertanejas Mais antigas Elas são diferenciadas Por quê? Vocês já observaram O carinho que o Zezé de Camargo Tem até hoje Por o Chitão de Chororó O respeito, né? Que o Zezé tem Pelo Chororó Porque até hoje O Zezé faz questão De dizer que começou Inspirado no Chororó, né? Mas quem não tem Orgulho em dizer Que começou inspirado Num cara igual Chororó, né? Por exemplo, Leonardo Também já falou Que começou inspirado No Chororó Até mesmo se você pegar Os discos mais antigos Do Leonardo Você vai ver que o Leonardo Ele usava bastante vibrato, né? Apesar que o time do Leonardo Sempre foi totalmente diferente Do Chororó Mas os vibrato Ali, aquele estilo de cantar Ele sim copiava do Chororó, né? Então, galera As duplas sertanejas antigas Elas tinham concorrência Entre elas, né? Ou seja E essa concorrência Fazia bem para a música sertaneja Porque quando uma dupla Lançava a música top A outra falava Não, agora vou lançar Uma mais top ainda E quem ganhava isso Era só o público, né? Quem ganhava isso Era nós Os fãs Porque cada vez mais Você via a música Sertaneja sendo Valorizada E sendo Melhorada, né? Mas hoje em dia Parece que o negócio É ao contrário Se uma dupla sertaneja Lança uma música ruim A outra fala Não, vou lançar uma mais ruim agora Para mostrar que eu faço sucesso Também com música ruim Só pode, galera Então, galera O que eu tinha que falar para vocês Era isso Fiquem todos com o Papai do Céu Um abraço, ó Estamos juntos aqui, ó A jornalista que fez parte dessa história E o compositor que transformou ela em canção Um abraço, ó Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto